Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bora pra mais uma receitinha? Começa a minha receita colocando aqui 3 ovos. E agora eu vou dar uma batidinha aqui, mexer bem pra eles cairem bem o mojinho. Em seguida eu vou acrescentar o sal, que é bem a gosto. Eu vou acrescentar aqui o presunto, eu tenho 3 fatias de presunto cortado assim e 3 fatias de mussarela. A mussarela tá aqui embaixo. E agora eu vou colocar aqui também. E aqui eu vou acrescentar meia xícara de cebola picadinha e uma colher de sopa de cheiro verde. E ainda eu vou acrescentar aqui 6 tomatinhos cerejas cortado em 4 partes. Acrescento também meia colher de sopa de orégano, que é opcional. Se você não gosta, não coloca, mas eu gosto e faz toda uma diferença. E agora é só mexer. Se você já assistiu o vídeo até aqui e está gostando da nossa receitinha, aproveite pra se inscrever no canal se ainda não for inscrita. Compartilhar o nosso vídeo com suas amigas pra que elas também aprendam a fazer as nossas receitinhas. E deixa o joinha aqui se você gosta desse conteúdo, pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. E sempre que eu postar receitinha nova aqui, o YouTube te avisar. E assim você não vai perder nenhuma receitinha legal. E olha só que delícia que já está isso aqui, gente. Ainda está cru, mas olha só a beleza que está isso aqui. Tanto está bem colorido, isso vai ficar uma delícia. E agora é só untar uma frigideira antiaderente com um pouquinho, um fiozinho de azeite. Pincelar bem, espalhar esse azeite aqui com fogo desligado, que eu ainda não liguei o fogo. E depois em seguida eu já vou acrescentar aqui a minha mistura aqui pra um omelete. Aqui na minha receitinha eu não acrescentei pimenta preta, nenhum tipo de pimenta. Porque o pessoal da minha casa não gosta. Mas aí na sua casa você pode colocar. Se você gosta de pimenta, você pode colocar uma pimentinha aqui que vai ficar muito bom. E se tiver algum desses ingredientes aqui que você não gosta também, você pode substituir por outro. Mas o tomate e a cebola dão muita cremosidade ao seu omelete. Porque eles soltam o líquido quando aquecido e aí então o seu omelete vai ficar bem mais cremoso. Agora é só tampar aqui com essa tampa aqui e deixar ele cozinhar dois minutinhos. Olha só, já se passaram dois a três minutinhos. E agora eu vou virar aqui com o auxílio de um prato. Pronto. Aqui agora eu vou deixar mais dois a três minutinhos cozinhando do outro lado, tampado. E já o nosso omelete já vai estar pronto. Nosso omelete já ficou pronto. Coloquei aqui umas folhinhas de orégano fresco aqui em cima. Mas você pode colocar a cebolinha, a salsinha aí à vontade. E olha só a cremosidade que ficou o nosso omelete. Olha só o queijinho aqui derretendo. Bem suculento. Ficou uma delícia. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau!